E a Ferrapan Borrachas lança uma super promoção em toda a linha Bosch, todo equipamento, toda máquina Bosch com condições de pagamento e preços jamais vistos. Então corre para a Ferrapan, aqui você divide tudo em até 6 vezes no cartão ou você negocia diretamente com nossos consultores de venda. Vem aqui, você quer comprar uma parafusadeira, uma furadeira, uma serra mármore ou outra ferramenta que seja? Vem, parceria Bosch com a Ferrapan Borrachas, jamais vista em Araguaína. Vem, vem, vem para a Ferrapan, estamos te esperando. Vem, vem.